Bom dia colegas, minha área de trabalho é controle de plantas daninhas e nós vamos mostrar aqui o maneiro de mato em cafeeiros nós estamos apresentando aqui um trabalho que nós conduzimos em São Sebastião do Paraíso, mas nós vamos mostrar um trabalho que nós estamos conduzindo em três pontas e outro controle de plantas problemas em cafeeiros que são as cordas de viola no trabalho de três pontas nós envolvemos os tratamentos roçadeira, grade, trincha edicina de pré-emergência, de pós-emergência, capina manual, braquiária sem roçar braquiária com roçada e um tratamento sem capina aí nós temos um tratamento com roçadeira, um tratamento com trincha tratamento com edicina de pós-emergência, tratamento com edicina de pré-emergência outro exemplo, outro exemplo e aqui com braquiária roçada apenas duas vezes por ano outro aspecto e aqui sem roçar uma única vez bem, o resultado desse tratamento deu quadro de produção, nós temos aqui um evicida de pré-emergência produzindo 74 sacas de café beneficiado e com braquiária sem manejo, ou seja, sem roçar, 8 sacas beneficiadas 8,41 a braquiária manejada deu 27, que iguala um pouquinho aos outros demais tratamentos com roçadeira, grade e um pouco acima da testemunha sem capina isso é o efeito dos tratamentos sobre a produção no tratamento que nós fazemos, triagem de evicida para o controle de corda de viola nós vamos mostrar aqui porque nós fazemos esse trabalho olha, a corda de viola como ela infesta o cafeiro e não existe evicida que possa ser aplicado sobre o cafeiro sem trazer injúria para o cafeiro nós temos aqui a infestação dela e chega a ponto de tomar praticamente todo o pé de café como essa fotografia mostra com esse objetivo nós instalamos dois ensaio em mudas com o Catuaí 140 e com o Mundo Novo 379-19 os estudos foram planejados depois que nós escolhemos os exercícios que tinham possibilidade de ser aplicado sobre o café e que tinham alguma coisa sobre a seletividade sobre o café nós fizemos essa aplicação aplicação desses exercícios sobre as mudas e a seleção dos exercícios sem efeito visual e fizemos avaliação também sobre o peso seco das partes aéreas da parte das raízes das mudas que foram recuperizadas paralelamente nós fizemos uma outra etapa que foi o cultivo das espécies de corda de viola que nós selecionamos o cultivo delas em vasos e aí nós temos aqui um exemplo com as mudas de Catuaí 144 foram cultivadas em vasos debaixo do telado aqui o Mundo Novo também cultivado debaixo do telado ao lado desse das mudas de Catuaí aqui foi no dia da aplicação as mudas eram retiradas de dentro do telado e aplicadas lá de fora que está demonstrado aqui que são cinco repetições e cada vaso desse aqui é uma repetição para um tratamento então foram 17 tratamentos de herbicidas e aí nós temos o resultado do efeito fitotóxico de alguns herbicidas dentre aquelas 17 mostrando aí a clorose e o efeito sobre o crescimento das mudas aqui nós temos o outro aspecto de uma maneira uma foto geral e que mostra o efeito dos herbicidas em algumas mudas conforme dá para notar aqui em primeiro plano as aplicações foram feitas em setembro de 2019 e foram reaplicadas 60 dias após a primeira aplicação 30 dias após a última replicação as mudas foram desembazadas separadas raiz e parte aérea e levadas para estufa e feito a pesagem após a pesagem o resultado em peso seco permitiu separar produtos sem efeito tóxico sobre as mudas de café aí nós temos um exemplo as mudas desenvasadas eram separadas a parte aérea da parte radicular era ensacada identificada e colocada na estufa até atingir peso seco constante os resultados da pesagem nos permitiu fazer essa análise dos herbicidas que nós utilizamos nesse quadro aí mostra foi uma mistura de sulfonilurea com os herbicidas gramilicidas usados em soja e foi as misturas que deram resultado tinha chance de ter dado resultado como realmente deu e esses são os efeitos sobre o catuaí e as mudas que apresentaram menor peso seco na parte aérea na parte aérea aliás os herbicidas que mostraram mudas com menor peso seco na parte aérea e na parte radicular foram selecionados aqui também os mesmos produtos aplicados em cima do mundo novo coincidentemente afetaram da mesma forma ambas as cultivares e aí nós fizemos após a realizada essa pesagem a seleção dos herbicidas nós também estamos aguardando a oportunidade de desenvolver o trabalho da segunda etapa do manejo das cordes de viola que é o cultivo o resultado do cultivo dessas plantas essas plantas diversas espécies de cordes de viola que nós separamos identificamos e semeamos em vasos e aí nós temos um exemplo das cordes de viola que nós estamos produzindo para poder partir para um ensaio de um screen maior com 160 vasos porque nós temos aqui sete espécies de cordes de viola e dos herbicidas que nós escolhemos dos 17 tem também uns 7 herbicidas que são prováveis herbicidas de pós-emergência que possam ser aplicados sob o café então esses resultados aí ainda não estão prontos porque as mudas de cordes de viola estão começando a floreir e depois do florescimento nós vamos coletar as sementes e partir para o plantio de um ensaio com 160 vasos de cordes de viola para a gente testar os 7 herbicidas por cada espécie que nós temos cultivado aí nós temos uma outra que mostra já um desenvolvimento maior das plantas e aí eu queria aqui deixar o meu agradecimento para todos por ter perdido esse tempo em escutar a gente aí muito obrigado e aí